Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não vou poder ir, infelizmente, viu? Porque uma porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já tá empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa, eu não vou largar a minha roça pra mexer com o jogo não, rapaz Tu é besta? Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não, mas ele quebra um gai Então vim nisso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Eu vou te dar um bom 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 Eu vou te dar um bom